Faltam 18 para as 7 operações que prende 25 suspeitos de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas. Ô Maicon Costa, uma ótima noite de quinta-feira. A informação ao vivo é contigo. Anuto, ótima noite pra você e a todos que estão ligadinhos aqui no Cidade Alerta. Essa operação das polícias civil e militar aconteceu depois de uma comemoração de uma facção criminosa aqui em Joinville que soltou fogos de artifício em várias regiões da cidade. As polícias monitoraram esses locais, identificaram pelo menos 11 bairros e as equipes foram até lá. 26 pessoas foram presas por estarem ou soltando ou por terem soltado os fogos de artifício. Elas foram encaminhadas para a DIC, a Divisão de Investigação Criminal, para o registro do flagrante e depois para o Presídio Regional de Joinville. Elas vão responder por integrarem grupo criminoso, facção criminosa. E não foi somente em Joinville, em outras cidades, como aqui em Florianópolis e São José também. Pessoas relataram ontem, por volta das 9 horas, o que é esse foguetório? É o jogo da Havaí do Figueirense? Não, não, porque não tinha saído o gol da Havaí ainda. E aí depois foram descobrir isso, que é o aniversário da organização criminosa. Mas aqui na capital, região, pelo menos, nós não obtivemos informações de prisões. Diferente do que o Maicon fala, que lá no norte, em Joinville, o pessoal já estava sendo monitorado pela segurança pública.